Ele sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ele é tudo, enfim, que eu preciso dele Ela passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua, tudo vai ficar Descobri que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios Pra mostrar Mas você divide Na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe e brinca com os meus sonhos, todo o tempo nos versos que componho. Ele sabe que estou em suas mãos, Ele é tudo o que faz bem ao coração. Quando bater na porta, deixe entrar, Pra te ganhar de norte a sul. No mundo da lua tudo vai ficar, Descobri que o amor é azul. Quando a gente gosta, o amor é um caso sério, E tem lá os seus mistérios pra mostrar. Mas você divide, na metade, Um desejo no olhar. Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa, Vale tudo num cantinho pra ficar. Um sorriso pra te convencer, Na luz do luar. Chana-na-na, Chana-na-na-na, Chana-na-na-na-na. Xa-na-na, xa-na-na-na-na Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Xa-na-na-na, xa-na-na-na, xa-na-na-na